É, meus amigos, a nossa querida Game Informer está a todo vapor aí, porque depois de eles anunciarem que eles fariam a cobertura de Resident Evil 4 Remake nesse próximo mês, eles já lançaram algumas novidades que nós já trouxemos em vídeo aqui pra vocês, tivemos imagens depois que vocês até me avisaram nos comentários do último vídeo, e hoje, cara, na data de lançamento desse vídeo aí, na parte da tarde, a Game Informer liberou mais um vídeo com informações, onde eles conversaram ali com o diretor de arte do Resident Evil 4, e nessa conversa, nesse papo, nós temos mais gameplays sendo mostrados desse jogo delicioso também. Saudações, Delisa, eu sou Caio Nobre, bora pra mais um videozinho de Resident Evil 4 Remake no canal, que estamos deveras empolgados, e se você tá curioso em poder conferir essas informações aqui comigo, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí como é que é o procedimento, acesse o nosso site que é o meialua.net, poder ficar por dentro aí das notícias de games críticas de filmes e análises de jogos, e se você puder, considere se tornar um membro ativo aí do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como acessar o nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia, participar de sorteios aí exclusivos para membros e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, só deixa aquele likezão, vê esse vídeo até o final e deixa um comentário acerca do tema proposto aqui, que já ajuda demais, meus amigos. Então, vamos lá, galera, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir estas novas informações, né, a gente tá com o vídeo aqui devidamente preparado, estamos aqui com Hirofumi Nakaoka, que é o diretor de arte de Resident Evil 4 Remake, então a gente vai conferindo aqui, tá, a entrevista, eu até coloquei uma legenda automática aqui em português pra poder ir traduzindo e tal, porque ele tem uma legenda sim, no vídeo embutido aqui e tal, só que tá em inglês, né. Se a legenda em português estiver muito ruim, a gente desativa aqui, a gente vai acompanhando as informações, então, sem mais delongas, galera, bora lá. É, aqui eles estão fazendo as perguntas pra ele, né. É, a legenda tá meio zoadinha. É, a legenda tá bem zoadinha, viu, galera. Ó, o Resident Evil 4 tem vários tipos diferentes de situações no ambiente que ele tá comentando. A vila, o castelo e tudo mais. E por conta disso, né, dessas várias locações, você tem muita variedade em termos de cenários e situações que você vai passar. Ó, o objetivo era preservar essa variedade. Ali passou muito rápido. Ó, ele falou que eles quiseram deixar cada personagem com um apelo único, né. Ele gosta mais do Leon. Ó, ele jogou o Resident Evil 4 original quando ele era estudante, ele amou o jogo. Ó, o Leon, ele é legal. Ele tem um grande apelo como personagem principal. Para os inimigos, tinha que ser o cara da serra, né, ele comentando um pouquinho sobre o desenvolvimento desse cara, no caso. Ó, ele gosta do cara da serra ali, quando ele soube que ele ia retornar no remake. Aí ele realmente pensou bastante em como ele deveria ser, ele tá falando ali. Ó, ele conversando com o diretor, ele pensou em formas diferentes, né. Várias formas diferentes que ele poderia fazer o design do personagem. Fazer ele mais musculosinho e tudo mais ali. Dá um... Parece um casaco longo pra ele também. Eles tentaram vários designs diferentes pro cara da serra, mas nenhum pareceu certo, né. Diz ele ali. Aí eles jogaram o original de novo e eles, né, perceberam que... Manter ele da forma como a gente conhece seria a melhor coisa, né. Ele é como um cara normal. Tá. É, o negócio dele ser daquela forma como a gente conhece lá no primeiro, né, dele ser um cara normal, tá com aquela roupa meio gasta, esse negócio na cabeça assim, já deixava ele muito assustador. É, ele tá falando ali das características que fazem o cara da serra muito assustador, entendeu. Então essa foi a direção que eles seguiram. É, ele tá falando do capuz que ele tá usando, eu não consegui traduzir muito bem aquela palavra. Ó, isso é uma coisa que eles precisavam preservar do original. É um elemento fundamental do personagem, por assim dizer. Ó, aí eles fizeram algumas mudanças, eles preservaram como ele é, mas fizeram algumas mudanças pra poder aproveitar o aprimoramento gráfico, né. Nos detalhes das roupas, os olhos dele também saltando pra fora da parada. Aí ele espera que a gente se divirta descobrindo esses detalhes, ó. Trecho de gameplay também diferentes, ó. Plaquinha que tem no Resident Evil 2 pra gente poder bloquear a janela, nice. Nossa senhora, tirou na cabeça, olha só, mano. Ui, deu o Perry no ataque do bicho ali pra poder dar uma bica, hein. Ó, eles estão numa situação, ele e o Luiz serra num ambiente fechado, tendo que lidar com hordas de inimigos, ó. Olha só esse gráfico, irmão. Uia! Ô, Loco. Os tentáculos ali do Las Plagas, quando ele saiu de dentro do bicho, bateu no negócio ali, deu uma faísca ali em cima? Quando bateu na luz no carrinho, ia socar o Lio. Esse inimigo novo, ó. É, um novo personagem. É, um novo personagem. É, um novo personagem. O background pode criar esse personagem. É, foi que eles queriam realmente adicionar um personagem novo. Foi criado um pouco mais tarde no desenvolvimento. E então, pelas mulheres tornam um régimen que foi feito um jogo. Tudo isso, não? Ah, tá, ele falou que jogando ali, né, o jogo, eles sentiram que em algumas partes eles precisavam sim de colocar um inimigo diferente, alguma coisa nova, sabe? Eles estavam conversando com a galera responsável pelo gameplay e falaram que eles precisavam de um tipo diferente de inimigo. Olha, eles não fizeram só porque eles quiseram fazer, entendeu? Por que que ele tá usando uma cabeça de vaca, ele tá falando ali? Alguns personagens que tem forma humanas, os ganados, outros inimigos, os personagens principais, tem muitos humanos, ele tá falando ali. Aí tiveram conversas sobre talvez adicionar um pouco mais dos Lôs Iluminados inspirados nas religiões dali, né, que eles pregam e tudo, então por isso que acabou vindo esse personagem ali, né. E aí esse personagem acabou sendo uma boa pedida pra poder atender essas expectativas que eles estavam querendo. Ah, eles realmente decidiram depois ter esse inimigo e tal. Ah, se você tivesse uma cabeça de vaca, provavelmente seria o Minotauro. Ah, ele falou um negócio sobre ficar imaginando que o inimigo pegou essa cabeça e colocou nele mesmo, apareceu uma mecânica de evasão ali, hein. Eu pelo menos não lembro de ter visto isso, depois vocês me corrijam aí nos comentários, mas eu acho que é a primeira vez que aparece essa mecânica de evasão, não é? Que eu me lembro, mente de velho é foda, gente, então não reparem. É, ele não olha diretamente pra você, porque ele tá usando realmente aquele elmo de vaca ali e tal, né, aquele capacete, podemos dizer, né. Ah, um, fazer um cara de vilarejo maluco, mais forte por conta do parasita, peraí rapidão, deixa eu só ver esse pequeno trecho final aqui. Algo pra poder caber no mundo do Resident Evil, né. Ah, tá, ó. Tá mais forte por conta do parasita e usando uma cabeça de vaca, no caso ali, né. Isso foi muito pensado por conta da religião que os Las Plagas pregam ali, eles quiseram fazer algo pra poder fazer uma correlação com isso, pelo que eu entendi aqui, tá. E assim, meus amigos, muita coisa interessante foi mostrada aqui, inclusive vão até voltar um pouquinho aqui nos trechos de gameplay, mano, onde eles citam aqui principalmente os personagens novos. Essa parte aqui mesmo, ó, do vilarejo, onde a gente tá, acredito que esse seja o primeiro vilarejo, não, acho que é um pouco mais pra frente. Olha só os detalhes da chuva, que eles devem dar uma boa polida. Então, o jogo final, ó, famoso tiro na cabeça ali pra poder estunar. Olha aí, uma execução com a faquinha também acontecendo, a gente consegue ver o HUD aqui mais uma vez, ó. Bombas aqui de fragmentação, flashes aqui também, as armas do Leon e tudo. Aquela famosa pistola ali em cima ali, que eu esqueci o nome dela, tá de volta também. Vamos ver um pouquinho mais pra frente aqui, enquanto eles avançam, ó. Cara, olha só os detalhes da iluminação, velho, por conta do fogo e devido também a esse ambiente chuvoso, tá, com a chuva muito forte e tal. Então, a iluminação do fogo, por estar escuro também, salta bastante, tá muito bonito, cara. Imagina só, quando esse jogo chegar pra gente mesmo e tal, ele vai tá bem mais polido, né, vamos dizer assim. Ó, ela tentou fazer alguma coisa ali, foi metralhada pelo nosso querido Leon. Bora avançar mais um pouquinho aqui, pra gente poder ver os outros trechos de gameplay que a gente tem, ó. Ó, aqui ele vai mostrar esse novo inimigo, tá ali enfrentando os ganados, nessa situação com o Luiz Serra ali, onde eles estão fechados, né, em um ambiente, você deve provavelmente ter que acabar com essa onda de inimigos pra poder sair fora dali. Cara, os inimigos estão bem feitos, hein. Mas muito bem feitos, olha os olhos vermelhos dos ganados, que legal, cara. A parte da evasão aqui, que vai chegar, ó, a gente tem como executar os inimigos com as faquinhas, ele pegou umas pesetas ali, que é a moeda do jogo, parece. Olha lá, ó, ó o Evade aparecendo aqui na tela, ó. Parece que a gente tem um curto espaço de tempo pra poder evadir do ataque desse inimigo, que é um ataque mais pesado, por assim dizer, que deve causar muito dano. Então é interessante. E a gente ainda tem o Perry com a faquinha do Leon, que eu vou voltar daqui a pouquinho só pra gente poder ver com mais detalhes. Olha a pancada que o cara levou o Leon e pra onde o HP dele foi, irmão. Olha isso, cara, o HP dele tava cheio. Pum. Meu amigo, então é por isso que tem essa mecânicazinha do Evade quando esse bicho vai bater. Porque se você não evadir, meu amigo, não tem como você sair fora. E se você não sair fora, seu HP vai lá pra casa do... Aí aqui encerra. Vamos só voltar um pouquinho aqui, galera, rapidão, nesse outro trecho de gameplay que tava rolando aqui, pra gente poder prestar um pouquinho mais de atenção, ó. Achei legal a gente usar as placas de madeira mais uma vez, pra gente poder bloquear as janelas. Mas essa situação com o Luiz Serra aí, mano, eu acho que vai ser muito foda. Muito foda. Tem gente preso assim, tem que lidar com os inimigos. Olha o Perry, ó. Pum. Deu o Perry ali, a bica. Interessante. Vamos só ver se gastou a faquinha aqui, ó, quando ele deu esse Perry. Atirando ali nos inimigos. Olha as feridas nos inimigos aparecendo ali. Aqui, ó. Nesse ponto aqui pra gente poder ver o Perry mais uma vez, ó. A faquinha, ó, ela tá com quase a durabilidade dela toda cheia. Vamos ver depois do Perry. Pum. Olha lá, ó. O Perry fez gastar um pouquinho. Então é uma coisa que a gente tem que pensar na hora de efetuar o Perry e tudo mais. Pra gente poder não ficar numa situação complicada depois sem a faquinha. Então, legal, mano. Legal. A gente vai ter que administrar bem a mecânica do Perry também pra gente não perder a faca. Porque ela vai ser utilizada também pra execuções de inimigos, como a gente pôde ver. Então, algumas coisas bem interessantes em termos de gameplay aí pra gente poder prestar atenção e ficar ligado, mano. Vai ser muito foda isso. Aí aparece aí o novo inimigo, né, que a gente acabou de ver ali também. E aqui nesse trechinho, né, mano? Eles mostrando a parte lá do cara da motosserra. Eu acredito que isso aqui a gente já tenha visto nos trailers anteriores. O cara da motosserra chegando e arrebentando ali também essas placas de madeira e tudo mais. Então, assim, cara, muita coisa foda foi mostrada nesse vídeo aqui. Alguns segmentos novos de gameplay, algumas coisas relacionadas a mecânicas aí do Perry. A gente vendo ali a durabilidade da faquinha indo embora quando a gente utiliza. Então, a gente vai ter que administrar bem. O novo inimigo que eles apresentaram ali e deram uma ideia geral pra gente. Por que é que eles criaram um inimigo daquela forma? A mecânica de evade que eu realmente não me lembro, viu, pessoal? Se vocês tiverem visto isso em algum trailer anterior, deixa aqui embaixo nos comentários comentando qual foi. Mas, assim, cara, eu tô gostando demais, velho. Tô gostando demais de ver todas as novidades do Resident Evil 4 Remake. E tô gostando ainda mais de poder trazer aqui no canal e compartilhar com vocês essa empolgação, esse hype, essa ansiedade pela chegada desse novo jogo. E é claro que agora, mano, eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam de tudo que foi mostrado aqui nesse novo vídeo do Game Informer? Vocês gostaram, mano, disso aqui? Desses trechos, né, desses segmentos de gameplays diferentes aqui pra gente poder entender um pouco mais como é que as mecânicas estão funcionando? Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a edificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! E aí E aí Tchau.